A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 ININTERRUPTAMENTE É TAREFA ÁRDOA NO BRASIL AINDA E NÓS TIVEMOS DESDE O PRIMEIRO DIA ATÉ O ÚLTIMO ESSA PLATEIA LOTADA AS PESSOAS ABSOLUTAMENTE ENVOLVIDAS COM A HISTÓRIA COM PROJETO É UMA COMOÇÃO ESSA PEÇA ENTÃO REALMENTE EU TENHO A CERTEZA CADA VEZ MAIOR DE QUE SE A GENTE TEM UMA BOA DRAMATURGIA UMA BOA PRODUÇÃO UMA BOA QUALIDADE ARTÍSTICA UMA BOA QUALIDADE ARTÍSTICA A GENTE TEM UM BOM PRODUTO UM BOM MUSICAL E EU ACHO QUE ISSO ACONTECEU COM O CABARÉ E VAI DEIXAR SAUDADES NO CORAÇÃO DA GENTE DEMAIS MAS A CERTEZA DE UMA MISSÃO CUMPRIDA UMA MISSÃO CUMPRIDA COM MUITA QUALIDADE BEIJO, MUITO OBRIGADA SÃO PAULO OBRIGADA AS SETE CAPITAIS QUE NÓS FOMOS COM O CABARÉ RIO DE JANEIRO POR TEREM NOS RECEBIDO TÃO BEM NÉ? E A VIDA É UM CABARÉ E ASSIM A GENTE SEGUE DIGA DIANTA SENTAR E CHORAR EU VON CAIR DE FÉ A VIDA É UM CABARÉ MEU VEM VENHA POR CAR CABARÉ SAIA DE CASA ESQUEÇA O SOFÁ VENHA COMEMORA A VIDA É UM CABARÉ MEU MEN VENHA POR CAR CABARÉ A VIDA É UM CABARÉ